Bom, dando prosseguimento ao evento, nesse momento eu convido a professora Lúcia Santaella, ela é a nossa palestrante dessa manhã, vai estar aqui falando um pouquinho para a gente, passando um pouquinho do conhecimento, da experiência dela. Professora, eu não vou estar falando do seu currículo, vou deixar com a professora mesmo, acho que é melhor a própria pessoa estar se apresentando e falando sobre si. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, pelo empenho em me trazer. Obrigada pela presença de vocês nesse sábado ensolarado, bonito. Eu quero homenagear, em primeiro lugar, vocês. professores, porque ser professor, hoje no Brasil, é pertencer à família dos loucos, santos e bêbados. Mas é uma missão, é uma missão e uma paixão. As compensações são maravilhosas, ser professora. Então, é por isso que a gente continua. E é por isso que eu estou aqui. Obrigada. É realmente um prazer. Bom, ela falou para eu falar alguma coisa do currículo, eu não vou falar do currículo inteiro, porque ele é cansativo. É aquilo que eu falei, a gente é movido por uma paixão e acaba fazendo aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, faz muito. E quanto mais faz, faz melhor. Bom, eu tenho trabalhado muito com... Eu fui aluna dos poetas concretos e eu venho de letras, música, letras. Depois entrei na área de arte. Mas como eu fui... Eu espero que vocês não estejam com muita pressa, Porque a última palestra que eu dei também na área de educação, Aliás, faz dois, três anos que me chamam na área de educação. As pessoas estavam com pressas e eu fiquei um pouco exasperada. Fui falar de games, fiquei um pouco exasperada dando a palestra. Então, é melhor a gente entrar no clima. Não vou avançar no almoço de vocês. Podem ficar sossegados. Então, eu fui aluna deles e aquilo me colocou muito exposta e sem preconceito com a tecnologia. E daí, então, toda a minha... Na juventude, não é? Eu fui aluna deles e daí, então, essa questão da tecnologia começou a me preocupar já faz décadas. Então, como sou professora, sempre fui professora e não sei fazer outra coisa. Aliás, saberia, mas não faço, não gosto. Então, saberia fazer outra coisa, tenho certeza. Mas, sempre fui professora, faz mais de 50 anos que eu trabalho nessa área. Recentemente, tenho trabalhado mais na área. Recentemente, não. Há muito, muito tempo. Na área de pós-graduação. Que é uma experiência, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, uma experiência bem, não é, especializada. Mas, comecei minha carreira desde ensino maternal. Vi que não tinha vocação para lidar com criança, porque não tinha paciência. Aí, eu dava aula na cultura inglesa e eu falei, olha, criança não. Aí, eles teimaram e me deram uma classe de criança. Mas, foi a única experiência. Porque eles tremiam, não sei porquê. Eu intimidava as próprias crianças. Mas, enfim, não, agora eu amo criança. Imagina, tenho neto, alucinada pelo neto. Bom, então, hoje na praia, porque eu acordei cedinho e fui andar na praia. Eu pensava, porque quando me chamam para a área de educação, eu sempre introduzo e digo, olha, eu não sou da área de pedagogia. Mas, não é verdade. Não é verdade porque eu comecei a fazer uma retrospectiva. E, já nos anos 70, imagine, eu comecei, eu fiz um trabalho de televisão, 78. Ensino, era chamado ensino por multimeios. E, daí, preparei todo o material pedagógico e tudo foi. Foram programas de televisão. Aprendi como funciona a televisão e fazer programação de televisão. Numa época em que a edição não era digital. A gente gravava o programa a tarde inteira. Levava seis horas para gravar um programa de 40 minutos. E, daí, para fazer edição manual. Vocês nem podem imaginar o que era aquilo. Hoje é uma facilidade, você faz a edição, você faz a edição do vídeo, não é? E do programa de televisão em edição digital. Então, aquilo é uma facilidade. Não, é levar mais seis horas só para fazer edição. Mas, era educação por multimeios. E a minha... Eu preparei lá todo o material de... Português. Ensino de português. Claro que tudo isso desapareceu, porque nesse país não se tem nenhuma preocupação com a documentação e com a memória. O tempo passa e as coisas vão se perdendo. Bom, nem tem uma vaga lembrança, não é? Eu tenho uma vaga lembrança daquele material porque a gente chegou a produzir um livrinho. Então, isso é 78. Daí, 79, 80, eu preparei material para o ensino de leitura e redação. Também um material, esse material foi publicado, 80 mil exemplares para ser distribuído para toda a... Para toda a... Lá do estado de São Paulo, secretaria da educação, professores. Mas, aí, era o governo do... Ai, até esqueci o nome da criatura. Esqueci. Imagina. Paulo Maluf. É, eu esqueci. Freud explica. E, daí, quando entrou o governo PMDB do Montoro, aquele material inteiro foi jogado no lixo. Eu só tenho um exemplar. Uma pena. Bom, então, aí, quando começou a revolução digital, aí, então, não é? Eu comecei a pensar as questões, as questões, os desafios que, aliás, olha lá, desafios para a educação. Comecei a pensar essa questão. E, nos anos, coordenava um programa de comunicação e semiótica, onde a gente trabalhava bastante com essas transformações tecnológicas da comunicação e as consequências dessas transformações tecnológicas em várias áreas, não é, do humano. E, o que eu posso dizer para vocês, e que é a base disso que eu vou falar para vocês hoje, a minha grande preocupação não é na tecnologia como ferramenta, que, aliás, ela não é uma ferramenta. Ela é muito mais do que isso, porque as tecnologias, hoje, eu criei esse programa, elas são tecnologias da inteligência. Então, elas são inteligentes por natureza. O computador é, quer dizer, a gente fala porque facilita uma extensão da nossa capacidade cognitiva. mas não é só uma extensão, cria-se uma simbiose. Então, desde então, eu tenho me preocupado muito mais com aquilo que a tecnologia faz conosco. O que a tecnologia está fazendo com o ser humano? Muito mais. Quer dizer, é uma preocupação. É claro que a coisa é vice-versa, mas me preocupa mais a transformação que a tecnologia está trazendo para o ser humano do que o que o ser humano faz com a tecnologia. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência e as coisas estão muito envolvidas. Então, nos anos 90, quando começou a Revolução Digital, e aí toda a minha formação, toda a minha formação é assim, chegava nas férias, eu ia embora para grandes centros de pesquisa, porque nós vivemos num país, como diz um amigo meu americano, ele dá palestra pelo mundo inteiro, ele morou dois anos no Brasil, em Belo Horizonte, e ele dá palestra e na minha cara ele diz, conheço vários tipos de universidade, universidade livre, universidade à distância, universidade aberta, etc. No Brasil tem uma universidade única, universidade sem livros. É verdade. Não é? Quando você pega esses grandes centros, essas grandes universidades dos campos americanos, porque os americanos tratam tudo como eles tratam o supermercado. Você vai comprar maçã, tem maçã daqui a um quilômetro. Então, livre é a mesma coisa. Então, eu ia para esses grandes centros e fui acompanhando, fora do Brasil, o desenvolvimento das tecnologias digitais. Olha, no começo de 1991, em 1991, um colega lá na Universidade Indiana, me chamou e falou, olha, Lúcia, 91, e ele estava se comunicando pelo computador com os colegas lá na Califórnia. Isso fica lá no centro-oeste indiana, nos Estados Unidos, e ele conversando. Eu falei, nossa, o que é isso? E fiquei fascinada com aquilo. Bom, meados dos... Bom, já estou terminando a gente... Meados dos anos 90, é interessante falar isso, porque meados dos anos 90 eu já estava, assim, transfixada com a questão da comunicação via computador, que, naquela época, era chamada comunicação mediada por computador. E fui chamada. Provavelmente porque eu era coordenadora do programa e tinha trabalhado com essa coisa de tecnologia. A gente já estava começando a trabalhar com tecnologia digital. E aí, eu fui chamada por um encontro imenso de duas mil pessoas, dois mil professores, de uma associação das escolas particulares do Estado de São Paulo. E lá eu tinha três minutos para falar. Chamaram umas cinco pessoas. No meio, dez minutos, tinha a senhora Marta Suplicy. Ela tinha dez minutos para falar. E a gente tinha três. Ela só falou bobagem como sempre. E aí, eu falei o seguinte, três minutos. Olha, as tecnologias da comunicação de massa, A escola continuou, não é? A escola do século XIX, continuou sua vida paralela à comunicação de massa, televisão, jornal, televisão, cinema, rádio, etc. Agora, estão começando a aparecer tecnologias das quais a escola não vai poder se afastar. Dito e feito. Na mesma época... Ai, tem uma criança. Três minutos. MacTube, estava dito. Porque, de fato, essas tecnologias foram penetrando cada vez mais na nossa vida. E se a gente pega a história do avanço do computador dos anos 90, quando começou a internet para cá, é assim, é de uma aceleração, essa transformação. Ela é assustadora. Então, bom, muita gente tem trabalhado aí o que, não é? A geração Y, geração, sei lá, não é essa? Hoje, as transformações geracionais são de cinco anos. Uma criança que nasce hoje, ela já, com cinco anos, ela estará muito mais preparada para essa interatividade e para essa simbiose com o mundo, não é? Sei lá o que a gente vai chamar. Nem pode chamar mais de computador. Eu vou chamar isso aqui de computador. Isso aqui é um mimo que a gente leva. Nossa, e a hora que perde é uma desgraça? Gente, vai, metade do teu cérebro vai junto. Então, não dá. Porque isso é o prolongamento da nossa memória, dos nossos contatos, da nossa afetividade. Bom, então, daí, na mesma época, eu fui convidada pela reitoria para... Eu só estou falando uma parte no meu currículo. Eu fui convidada pela reitoria para organizar a SBPC, que é a Senapuc. Acho que foi em 96. E lá, aqueles cientistas, não é? Porque cientistas, acho que só eles fazem ciência. Desculpe se tiver aqui cientista físicos, químicos, aquela gente da SBPC. Aí, eu timidamente falei, por que a gente não faz uma mesa redonda sobre internet? Estava começando, bitnet no Brasil. Olharam para mim assim, internet é só uma tecnologia. Sabe o que eu costumo dizer? A história se vinga e quem vence é a poesia. Eu estava do lado da poesia. Não tenho preconceito contra a tecnologia. Embora o livro que eu estou agora lutando para terminar se chama O Pós-Digital. Temas e dilemas do pós-digital. Quer dizer, não são só flores. As contradições humanas, elas estão em tudo. Mas não tenho aquele preconceito contra a tecnologia, porque esse preconceito contra a tecnologia, ele não tem outro significado, senão nostalgia de uma ideia de humano, que eu não sei qual é, uma essência imutável, humana, provavelmente platônica, não é? Que não se transforma. O ser humano é um ser em transformação. E grande parte dessas transformações é devida, grande parte dessas transformações é devida, as transformações da linguagem, porque é a linguagem que nos constitui. E durante, é a linguagem, isso os filósofos já falaram, peguem lá Heidegger, e agora esse filósofo da moda, Gamben, a linguagem é o que constitui o ser humano. A linguagem falada, porque os outros animais têm outros tipos de linguagem. Mais do que comprovado hoje, não apenas os animais, mas a dimensão de codificação e de comunicação, ela existe nas plantas. Hoje já existem trabalhos e pesquisas sérias sobre a comunicação entre as plantas, e que se estuda hoje. Não é a comunicação química pelo ar, mas pelas raízes, como se as plantas tivessem cérebro. Então, essa história não é da centralização do ser humano, o ser humano na área grande, não é na hierarquia, o ser humano está no centro. Não, o ser humano hoje está absolutamente descentralizado, e as pesquisas têm mostrado isso. Mas eu não tenho preconceito por isso. Por quê? Eu passei anos pensando, por que as pessoas têm preconceito? E separam a tecnologia como, se o biológico tivesse aqui, o ser orgânico imutável, e a tecnologia, aquela forasteira estranha que está lá, e que vai invadir, não é os filmes de Hollywood, tão cheios disso, não é? Ai, o robô que vai destruir o humano. Ah, e o computador e a inteligência artificial que vai tentar destruir o ser biológico. Isso tudo é baboseira. Isso aí é para assustar os jovens, adolescentes, que adoram esse tipo de terror. Então, nós não, nós temos que pensar o que está acontecendo. Então, essa tarefa que eu tenho me colocado, e por que eu não tenho preconceito? A primeira tecnologia já está instalada no nosso próprio corpo. Oi, tá, obrigada. Está instalada no nosso corpo. A fala, o aparelho fonador, é um artifício. Ele roubou funções da respiração e da deglutição. e ele se instalou no nosso corpo, é por isso que o que caracteriza o humano é o único animal na biosfera que fala. E o resto vem por acréscimo. E toda, eu tenho trabalhado bastante com isso, não vou falar disso agora, porque eu tenho isso aqui para falar, bastante sobre o processo evolutivo das culturas humanas, que são seis formas culturais, das culturas humanas, desde que o ser humano começou a colocar para fora do seu corpo a materialidade, a corporificação da linguagem. Isso começou nas cavernas. E daí vai, não crescendo. Hoje nós estamos na era do computador. O computador que vai adquirindo essas funções, vai transformando as funções e se aproximando cada vez mais do nosso corpo. E é disso que eu vou falar. O que está acontecendo com os jovens hoje, quando eles têm este aparelhinho na mão, que permite a eles ter acesso a qualquer tipo de informação, em qualquer lugar que eles estiverem. E comunicação com qualquer lugar do globo. Com essa história desse WhatsApp agora... Bom, já me comuniquei com a minha filha mais do que quando eu estou tete a tete. Já mandei, não é? Já mandei informação, cheguei, não cheguei, estou, não estou, já andei na praia. Me mandou mil vivas. Mandou um monte de ícones, uns dez, tudo bonitinho, biquíni, etc. E aplausos. Bom, então, eu me comunico com ela em São Paulo, mas eu posso me comunicar com qualquer pessoa. Se eu estiver na Alemanha, se eu estiver em qualquer lugar do mundo, estou me comunicando e recebendo informação, fora que esse bichinho me rastreia. Eu estive em Londres, faz duas semanas, aliás, num encontro internacional, doze países representando os avanços na educação, em cada um dos países. eu não falei da educação no Brasil, porque eu falei, se eu fosse falar, eu ia ter, eu falei para eles, se eu fosse falar da educação no Brasil, eu ia ter que falar o que não funciona na educação, porque lá é o What Works, era um encontro. Bom, então, o que eu vou apresentar para vocês é esse trabalho que eu comecei a desenvolver em 1980. É um artigo... 1980. É um artigo que foi... Em 78, a gente transformou um curso de pós-graduação no qual eu me doutorei, que era a teoria literária, nós transformamos em comunicação e semiótica. E essa preocupação com a leitura já vinha de longe, desde que eu tinha me doutorado e fui chamada pela reitoria para descobrir por que os alunos entravam na universidade sem saber escrever. O pior é que agora eles saem da universidade sem saber escrever. Nossa língua é maltratada no limite. Então, eu falo isso, eu sei o que eu estou falando. Porque eu passo madrugadas corrigindo o português de teses, de doutorado. E aí, quando eu vejo que tem problema e eu mando fazer, olha, você vai pagar um revisor. Cobram uma fortuna. Vem o trabalho, não está bom. Então, hoje ele sabe, mas naquela época, nossa, anos 70, era uma reitoria da área de direito, por que os alunos não sabem escrever? Então, desde essa época, eu comecei a me preocupar com o problema, evidentemente, para saber escrever, quem sabe ler. Você aprende muito a escrever, claro, escrevendo. É esse o problema, tem que escrever. E, aliás, isso está muito relacionado com o que eu vou falar agora. Tem certas coisas que não podem ser abandonadas, mesmo chegando ao computador, mesmo mandando mensagens de 140 caracteres, Twitter. Há certas competências que não podem ser perdidas. E há novas competências que vão se acrescentando conforme as novas tecnologias vão aparecendo. Então, naquela época, eu comecei já a me preocupar e, no fim dos anos 80, eu já... Primeiro. Primeiro slide. Isso. Eu escrevi um artigo publicado em 1983 para expandir o conceito de leitura. Por que nós vamos falar de leitores? Porque leitor, o que eu chamo de leitor, eu não estou preocupada só com o ato de ler. Eu estou preocupada com as habilidades cognitivas, com as transformações que se dão. E, quando eu falo em habilidades cognitivas, eu estou falando em processos perceptivos, motores, reativos, habilidades de conhecimento, formas de conhecimento. Então, é um conceito muito complexo. O que eu estou procurando no leitor são as habilidades cognitivas que vêm com o processo da leitura. Então, aí, leitor é um nome muito mais geral do que aquilo que a gente costuma dar o sentido que a gente costuma dar à palavra leitor. Então, começou aqui, anos 80, expandir o conceito de leitura. Como eu venho da semiótica, e a semiótica trabalha com todos os tipos de linguagem, todos, todos, mímica, circo, cinema, televisão, qualquer um, rádio, música, todos. Então, expande, não é? Quais são todas as possibilidades comunicativas do ser humano? Então, na época, eu dizia assim, somos também, ah lá, ai não, eu publiquei em 1980, não foi eu, 83, foi 80. Somos também leitores de formas, volumes, direções de linhas, traços, cores, etc. Somos ainda leitores de gráficos, imagens, sinais, setas, números, luzes, ignorar isso, é pretender que estejamos vivendo com os olhos vendados. A profusão de códigos, linguagens e mensagens que nos circundam, em cada instante, em cada canto do nosso cotidiano, está criando novas formas de estruturas de pensamento, outros modos de ver a palpar o mundo. Ao invés de vermos esses outros processos de leitura como inimigos viscerais da linguagem verbal, creio que teríamos de buscar enxergar as possíveis riquezas de seus entrecruzamentos. Em 1980, na Idade da Pedra, não tinha nada ainda de computador, mas nós já tínhamos todas, nós já tínhamos toda essa variedade de linguagens. Então, bom, o tempo passou, fiz outras coisas, não é andei por aqui, por ali, porque a semiótica é essa coisa maravilhosa. Ela me permite estar em todos os lugares e em nenhum. Então, a gente vai, porque, trabalhando com as linguagens, com as formas de conhecimento, como que o conhecimento humano cresce, etc., Então, eu tenho que frequentar muitas paragens. Então, eu já estava preocupada. Imagina a hora que começa a chegar o computador, que te permite essa comunicação à distância interativa e viva. Viva. Não é? Quando, primeiro, o computador era uma caixa fechada. Aquela caixa fechada já era uma maravilha, porque quem escrevia, primeiro, era um centro de documentação de dados, não é? Você guardava os dados lá. Processamento de números, as pessoas não precisavam mais ficar horas quebrando a cabeça, porque essa é uma das características do computador, hoje, naquilo que se chama Big Data. O que é? Você processa dados, assim, numa velocidade e numa capacidade de cruzamento de dados, que é uma coisa impressionante. Bom, mas naquela época, era uma caixa fechada. Eu levei seis, quase seis meses, porque fui uma das primeiras a usar computador para escrever. Era 87, eu tinha acabado de chegar da Alemanha e a pessoa que tinha me convidado para ser professora convidada lá, ela tinha um computador dentro de casa e eu falei, aham, eu vou chegar e vou comprar um computador, porque senão a gente fica numa condição muito inferior, não é? Então, eu queria estar lá. Bom, chorei, acho que uns quatro meses na frente do computador, porque eu não queria me humilhar para fazer aqueles cursos de secretária. Eu não sou secretária, bom, mas eu não consegui entender a cabeça daquele monstrinho lá. Então, sofria, fazia tudo errado, eu não conseguia. Tinha que decorar todos, todos os códigos. Ou vocês pensam que era o Windows lindinho aí que você vai, mexe nos ícones, vira, vai? Não, era decorar tudo, cada comando. Bom, para cada comando entrar na cabeça e olha que eu era bem mais jovem, para entrar na cabeça era um custo. Bom, ah, chegou uma hora que eu falei, lá vou eu para um curso de secretária. Fiz o curso de secretária, cinco dias voltei e sabia lidar com o computador. Mas ele era uma caixa fechada. Aliás, o primeiro choque com o computador foi o seguinte, meu marido na época, meu primeiro marido, tenho um segundo agora, meu primeiro marido, ele era engenheiro analista de sistema. Aí, quando eu comprei o computador, ele virou para mim e falou assim, muito caminhão para a sua areia. Você, você, você pode escrever para o resto da sua vida que ele tem memória para tudo que você vai escrever anos a fio. Eu falei, ah, é? Que bom. Dois anos depois o computador quebrou e eu perdi tudo que tinha lá dentro. Então, essa foi a primeira missão com o computador, por isso que a gente tem que fazer backup daquele bichinho lá. bom, muito bem. Aí, de repente, o computador se abriu. Foi quando começou a explosão da internet, o computador se abriu. A gente podia se comunicar pelo computador. Uma coisa, no Brasil começou uma coisa que se chamava Bitnet. Eu estou contando essas coisas para vocês, para vocês verem a velocidade de transformação. E observem uma criança de dois anos hoje, menos de dois anos, mexendo com isto aqui. Foi feito para eles. Foi feito para eles. Porque o dedinho toca e aquilo, não é? Aquela magia começa a acontecer. Eu via ontem, porque levou oito horas a minha viagem de São Paulo. Dava para eu ir para Miami. Não, mais Nova Iorque, quase, porque o avião não podia descer aqui. Diz que estava fechado. Desculpa, Tatum, imagina, que o aeroporto ficou oito horas fechado. Mas tinha uma criancinha, tadinho, ele ficou exausto. Tinha uma criancinha de menos de dois anos. E aí ele se distraía com o computador, mas ele pegava, menos de dois, ele pegava aquilo com uma naturalidade, como se aquilo fizesse parte da própria mão. E, aliás, é assim que esse equipamento é feito. Ele é, esses equipamentos, eles evoluem na direção do humano. Eles vão ficar parecidos conosco, não a gente com eles. Nós vamos continuar com esse corpinho aqui que a gente vê no espelho. Mas o que está se transformando dentro da nossa cabeça e na nossa capacidade sensória é uma coisa impressionante. Então, a BitNet, sabe como era? Bom, na PUC de São Paulo, onde eu trabalho, até hoje sempre trabalhei, tinha um computadorzinho lá no porão da biblioteca. E lá, eles tiravam as mensagens que chegavam, porque não tinha computador pela universidade. Era o único computador no porão da biblioteca. E aí chegavam aquelas mensagens e eles juntavam, entregavam no escaninho do professor dois, três dias depois. Então, o correio da Europa para o Brasil vinha em três dias. E eles, aquela burocracia ridícula, bom, isso me valeu uma briga véspera de Natal, porque a moça fechou e eu sabia que tinha chegado uma mensagem, até hoje ela não fala comigo, porque eu gritava, você abra esta porta, porque eu quero ver a mensagem que chegou. Bom, enfim, olha, aí começou a internet, faixas de internet, vai acontecer com a internet no Brasil, a mesma coisa que aconteceu com a televisão, ou seja, o gigantismo. Temos que tomar, como professores, muito cuidado com isto, porque a cultura brasileira saltou do mundo oral para o mundo da cultura de massas. Nós não atravessamos séculos de cultura livresca, verbal, que os outros países europeus e também os Estados Unidos que levaram a cultura europeia para a cultura dos Estados Unidos, eles passaram pela cultura dos livros, nós não. Então, cuidado, não vamos nos entregar ao dernier tecnológico, porque muitas pessoas pensam assim no nosso país. A tecnologia vai salvar a educação, não vai. Ela sozinha não vai salvar a educação. E eu falo salvar com letras caixa alta, porque precisa se salvar. A situação é negra, é absolutamente trágica. Não sei o que o Renato vai fazer agora lá, não sei, conheço o Renato, não sei o que ele pode fazer, mas não estou tirando a esperança de vocês. Mas 48% pesquisa séria, que ninguém fala, porque a gente não gosta de ouvir. 48% dos alunos que deixam as universidades brasileiras são analfabetos funcionais. Essa é a verdade. Sobra aí 60, não é? 62%? Não, nem. 52%. Olha a minha matemática, uma tragédia. Bom, então, essa palestra, olha lá, ela se chama Os Tipos de Leitores e Suas Consequências para a Educação. Não é só. A aprendizagem ubíqua tem me preocupado bastante, porque ela traz muitas consequências para o processo educacional. Então, mas o que eu estou falando, o que eu vou falar para vocês, vale muito também para a educação à distância, que a gente estava conversando no carro agora. O Brasil é um país da comunicação oral. A oralidade, a presença física do outro, o olhar do outro é substancial para nós. Como eu tenho experiência de outros países, a gente enxerga a nossa cultura melhor quando a gente sai. Então, há culturas onde a presença física do outro, ela é, não tem a mesma importância que tem para nós. Então, a educação à distância, ela tem, primeiro, primeiro, eu acho que todo uso de tecnologia tem que ser adaptativa. Eu não vou usar as mesmas coisas e as mesmas estratégias no Rio Grande do Sul que eu vou usar lá no Rio Grande do Norte. Nosso país, são vários países em um só. Então, eu não gosto de receita, porque não tem receita. essa é a nossa tarefa. Infelizmente, não é falando no Brasil, isso soa um pouco maluco, porque é um trabalho absolutamente desvalorizado e ele é desvalorizado economicamente numa sociedade de turbo capitalismo, mas só para vocês terem uma ideia, agora em agora em Londres, eu ouvi a apresentação de cada país, então, avanços na educação na Alemanha, o que a Alemanha tem feito, e eu estou falando de ensino médio, não estou falando de ensino superior, o que a Inglaterra tem feito, mas a apresentação na Alemanha, só para vocês terem uma ideia, todos os professores, a tendência agora de uso de tecnologias, e pouco importa o que o professor está fazendo lá, pouco importa se o curso a distância ou presencial, depois eu volto para a situação brasileira, mas o que eles estão fazendo os professores, eles montam o material pedagógico, eles não indicam livros, eles montam o material e disponibilizam para os alunos, mas quanto ganha um professor lá de ensino médio, eu sei quanto eles ganham, um pouquinho menos que o professor universitário, que já ganha muito, aliás, mais do que o tal do ministro da educação, certo? Porque esses cargos, eles deveriam ser teste vocacional, deveriam ganhar, igual a gente, para ver se eles têm vocação mesmo para ser ministro, para ser deputado, para ser, certo? Então, nos países avançados é assim, aqui não, professor, não dá para eu propor essa receita alemã para vocês, certo? Porque lá eles têm tempo, trabalham só quatro, cinco horas, daí tem o resto do dia para preparar o material e assim por diante. Então, não há receitas. E aqui no Brasil, nós vivemos num país que são vários em um só. O que nós temos é que desenvolver a consciência, não é? qual é o contexto em que cada um de nós está, qual é a situação, qual é o escopo daquilo que eu estou fazendo. E, evidentemente, uma das coisas mais importantes hoje para um professor e para a formação do professor é não desenvolver nenhum, nenhum tipo de preconceito contra a tecnologia. porque ela está e ela já é parte integrante da nossa vida. E não é só da nossa vida. está aqui. Então, uma pessoa hoje que não dispõe de um computador, ela está, é a mente que está se atrofiando. Porque o computador hoje, ele retroalimenta a nossa inteligência. Então, não dá. Não estou dizendo que o computador ai, que maravilha, salva tudo. Não salva. O ser humano não tem salvação. O ser humano é contraditório, é paradoxal. Freud já explicou o que acontece dentro da nossa cabecinha. O bem e o mal convivem, brigam. E as sociedades humanas são o retrato daquilo que já está dentro de cada um de nós. Não é que aquele é mal e eu sou boazinha. As forças estão dentro de nós. só que tem limite para a bondade, mas não tem limite para a bestialidade, infelizmente. Assim como tem limite para a inteligência, não tem limite para a burrice. Mas a burrice é a falta de investimento em si mesma. Porque está mais do que provado que o cérebro humano é plástico. Então, a inteligência não é ai, aquela pessoa nasceu tão inteligente, nossa, começou a inferior, como ela é brilhante. Não, não. A inteligência ela pode se desenvolver. E essa é nossa tarefa, evidentemente. Formar as pessoas para que a sua inteligência cresça mais. Então, vamos lá. o que eu fiz? Eu queria expandir só, olha quanto tempo, 2003. Esse é um livro que eu escrevi que chama Navegar no Ciberespaço. Essa é a base de tudo. Depois, eu fui levando essa questão. O último livro que eu publiquei e o último artigo que eu publiquei onde avancei em relação àquele capítulo do meu último livro. O último, que não é o último, mas dentro dessa área que se chama Comunicação Ubíqua e onde eu trabalho com o leitor ubíquo e aprendizagem ubíqua. Esse artigo aqui eu escrevi já mais recentemente. E eles, ai, nem lembro como ele se chama, mas me parece que é Aprendizagem Ubíqua no Contexto da Aprendizagem Aberta. As formas de ensino de aprendizagem hoje são múltiplas. tem muito. Educação à distância é uma delas. Tem muito. Tem educação online, tem e-learning, em-learning e assim por diante. São muitas. As formas de aprendizagem são múltiplas. Então, você tem educação informal, você tem educação formal que é sistematizada e assim por diante. São múltiplas. Por isso que eu estou falando? Não tem receita. Aí, voltando, uma coisa que eu deixei lá no meio do caminho e não retomei. O Brasil saltou da comunicação oral. Então, é toda uma etapa que nós temos hoje e sempre tivemos como educadores, é toda uma etapa secular de leitura concentrada. Leitura concentrada, demorada, que pode ser no papel, no livro, no papel ou digital, pouco importa. Nós não podemos ficar incentivando a leitura de uma página, duas páginas, que é essa que a gente tem no computador. Bom, mas vamos continuar. Então, 1900 é 2003. Antes disso, acho que no ano 2000, eu entrei e esse livro nasceu disso, Navegar no Cibir Espaço. Aliás, ontem eu telefonei porque a diretora lá do, sei lá, do ciclo brasileiro do livro me escreveu no Face. Lúcia, o seu livro está, eu adotei, o seu livro está esgotado. telefonei. Na Paulo, não, nós estamos reeditando. Bom, navegar no Cibir Espaço. Como que ele nasceu? Que é onde eu trabalhei os tipos de leitores e daí aquele leitor imersivo, que características, qual é o perfil cognitivo do leitor imersivo? Era esse meu problema naquele livro. Ele nasceu do seguinte, a gente não escreve livros porque ficou trancada lá no escritório, não, a gente escreve livros porque a realidade cria desafios, cria, não é, curiosidades que a gente quer responder, então, a estuda e faz pesquisas empíricas, esse livro é fruto de uma pesquisa empírica. Eu entrei no quarto do meu filho, que aliás é proibido, da adolescência de antes, eles não deixam mais a gente entrar, mas eu entrei para pegar não sei o que, principalmente porque ele estava lá jogando games com os primos e eu passei. O que está acontecendo? A velocidade com que eles respondiam era já em teclado, era um game, não era aquele anterior, mas já de computador, não, como, o que vocês estão fazendo? E via que o controle motor mental perceptivo era de uma agilidade e uma sincronização inacreditável. Falei, o que está acontecendo com essas criaturas? O que está acontecendo dentro da cabeça delas? E aí comecei uma pesquisa empírica, a internet estava começando a ser implantada no Brasil, uma pesquisa empírica para ver como as pessoas estavam lidando com essa conexão motora, perceptiva e mental. Por onde eu comecei? Eu falei, é um novo tipo de leitor que está aí, que eu chamei de imersivo. E aí fui estudar a história do livro. Estudei aquelas coisas do Chartier, e tal, 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 tal. E é o capítulo, acho que é o primeiro capítulo desse livro, Navegar do Ciberespaço, onde de todos os tipos possíveis de leitores, eu encontrei três que eu achei que conseguiam concentrar, que conseguiam concentrar todas essas variáveis, não é, dos processos de leitura. e eu agrupei eles em o que eu chamo de contemplativo, movente e imersivo. Olha lá, está nesse livro, Perfil Cognitivo, como eu estou dizendo para mim, graças a Deus, eu não fiquei presa à parte em si empírica, eu fui mais longe. O que está acontecendo com a cognição? E cognição é entendida no sentido bem amplo, não são habilidades só mentais, mas perceptivas, reativas, que a percepção humana, ela está passando por processos de transformação muito grandes desde o século XIX. Quem estudou isso foi Walter Benjamin e um outro autor, Jonathan Crary, com o cinema, com depois com a televisão, com o rádio, a percepção humana, com os grandes centros urbanos, a maneira como a gente se locomove nesses grandes centros urbanos, isso está transformando a natureza humana. Aliás, quem falou isso foi Marx, mas os marxistas nem lembram. E, aliás, a maior parte deles tem preconceito com a tecnologia, é ridículo. Marx disse, transformando a natureza, o ser humano transforma sua própria natureza. Então, é a natureza humana. Então, eu cheguei nesses três tipos de leitores. Vamos lá, agora nós vamos um pouco mais entrar mais. Tá? Primeiro, é o leitor contemplativo. Olhem bem a imagem. Ela é bem representativa. Apesar de que eu não trouxe para vocês, porque demora um certo tempo, daí tem que conectar bom, enfim, um orientador do meu me apresentou um vídeo maravilhoso de uma artista. O vídeo inteiro dura alguns cinco, dez minutos, mas aqueles cinco, dez minutos no vídeo parecem eternos. Por quê? O vídeo para em cima da página de um livro. e ele fica parado em cima da página do livro, como se fosse o olhar do leitor. E o tempo que o leitor leva para ler. Aí a página vira. E vai. Você vai ficando desasperado. Mas é o tempo que você leva para ler. E aí o vídeo termina com um ruído horrível, assim, de um, acho que um caminhão passando e termina o vídeo. O leitor contemplativo, vamos às características próximas. Esse é o leitor do texto impresso. Impresso pode ser em papel, pode ser digital. O que interessa é qual é o perfil cognitivo, que características ele tem e que habilidades ele precisa desenvolver para ele ser um leitor contemplativo. Não importa a materialidade, eu não estou falando da materialidade em si. Ai, quantas palestras já dei, me chamo para tudo, quanto é canto para falar. O livro digital. Vai acabar o livro, que bobagem é esta? O livro não vai acabar. Viram lá o nome da Rosa? O que era o livro na Idade Média? Daí o que ele virou? e agora ele vai indo para o digital. Claro, a primeira coisa que vai desaparecer é o jornal. Claro, principalmente porque a estrutura da hipermídia do mundo digital, quando você liga o computador, é a estrutura que o jornal iniciou, mosaica, que você salta de uma coisa para a outra, a informação rápida, ágil, tudo, é isso que é o mundo digital. Bom, então, leitor contemplativo, cuja, não, 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 vamos ler lá, cuja prática acompanhou a história do livro. Ela foi se tornando cada vez mais frequente a partir do século XVI, caracteriza pela leitura silenciosa, individual e solitária. Antes, as palavras não eram separadas umas das outras, tudo junto, porque a pessoa era, para ler, a leitura era oral, então, na oralidade, separava as palavras do jeito que eu estou falando agora. Depois, quando começou a leitura silenciosa, as palavras foram separadas, bom, individual e solitária. cria-se assim uma relação íntima entre o leitor e o livro. Paradoxalmente, tem-se aí uma relação de proximidade e de distância, ao mesmo tempo, pois a leitura exige a reclusão para a concentração mental. Você está perto, você está longe, porque você não está diretamente conectado, como na cultura oral, você não está diretamente, face a face, corporalmente ligada à pessoa com a qual você fala. E não é uma conversação. Se ela é uma conversação, ela é uma conversação íntima. não é porque o autor, quem emite, quem enuncia, não está presente na tua frente. Mas é óbvio que não é passivo, porque você interpela o o enunciador, o texto que você lê. A leitura exige a reclusão para a concentração mental. exige também o desenvolvimento, a capacidade de vivenciar situações e compartilhar pensamentos sem a necessidade da presença física naquilo que o texto evoca. Gente, isso é um tipo, o que eu posso chamar? Comportamento, é um estado de espírito. Informação especializada não passa para dentro da nossa memória se a gente não desenvolver este estado de espírito. Quieto, concentrado, depois de dez minutos a cabeça entra em alfa. a pessoa que tem a dificuldade, por exemplo, na educação à distância, se ela não consegue se concentrar diante do computador, é porque ela não teve este treino. Certo? Por mais que os estímulos sejam diversificados, que é isso que a gente faz, né? diversifica os estímulos para que a pessoa seja seduzida e capturada naquilo que ela está fazendo. Bom, isso aí durou séculos, séculos, do século 16 até o século 19. E a escola tradicional, ela foi forjada nesse tipo de estrutura. A cultura letrada era considerada a fonte de transmissão da cultura e do conhecimento. Até hoje, a escola, ela sofre ainda esse tipo de ideologia. Mas a crise do livro, quando eu falo a crise do livro, é a crise da hegemonia, porque antes do século 19, antes da invenção da fotografia e da explosão do jornal, era a única forma de conhecimento que a gente tinha. Então, não tinha outro jeito. Era o livro. E a transmissão do conhecimento pela, pela, através de um tutor, não é? Através, aí começam as escolas no século 19. Essa estrutura de escola que a gente conhece, é uma estrutura adaptada a um modo de produção capitalista. Você forma a pessoa para ocupar determinados cargos, determinados empregos, no mercado de trabalho capitalista. Então, como é que você prepara aquele indivíduo? Fragmentação do conhecimento, vai canalizando para aquilo que aquele indivíduo vai fazer. Hoje, tudo isso está entrando um pouco em crise, porque não é? A interdisciplinaridade, a necessidade de uma formação mais multidisciplinar, porque o próprio mercado de trabalho se transforma numa velocidade muito grande, você se forma e não sabe, o mercado de trabalho não vai estar exatamente igual, ele estava quando você entrou na escola, mas isso é um outro assunto. Então, do século XIX em diante, começou a aparecer um outro tipo de leitor. Eles são sequenciais, mas um não anula o outro, vão pondo, não é isso? Então, vamos lá. O que eu chamo de leitor movente. Esse leitor nasceu no século XIX com a fotografia, o jornal, o telégrafo que começa a informação à distância e o tipo de orientação que a gente tem que desenvolver num grande centro urbano. Por exemplo, eu fui cruzar hoje a rua, não é aquela avenida, os carros vêm em uma velocidade enorme, não sei como chegou a avenida, onde estava. aí você olha e você prevê a velocidade com que o carro vai te alcançar. Gente, imagine, isso não existia no século XIX, primeiro que nem tinha carro. Então, a locomoção, isso foi trabalhado lindamente por Walter Benjamin, que foi um eleitor de Edgar Allan Poe, o Edgar Allan Poe escreveu um texto maravilhoso, O Homem na Multidão. Aquela experiência nova de você estar na cidade, ai, está horrível essa imagem, mas dá para ter ideia. Aliás, ela não é nítida e é melhor que ela não seja nítida para vocês terem uma ideia, não é do que é você estar se locomovendo no centro, que o Baudelaire nos poemas dele chama de esgrimista. Você vai se espremendo entre o outro para não esbarrar no outro. Então, é o homem na multidão. Então, ao mesmo tempo que você está no meio da multidão, você é anônimo e solitário. Então, todo esse espírito que nasce no século XIX começa a criar um outro tipo de percepção, uma outra maneira de estar no mundo. que eu chamo de leitor movente. Vamos ver as características. O leitor do jornal e o espectador do cinema estão longe de ter o mesmo perfil cognitivo do leitor contemplativo. Trata-se de um novo perfil cujo ritmo de percepção e atenção mudou de marcha, adaptada à aceleração e burburinho dos grandes centros urbanos. O que se tem aí é um novo tipo de leitor treinado nas distrações fugadas e sensações evanescentes cuja percepção se tornou uma atividade instável de intensidades desiguais. Muito importante para a gente entender agora o leitor e o bico que está lá andando, se locomovendo e ao mesmo tempo e isso depende de faixa etária. Quanto mais novo, mais... Está nos dois ao mesmo tempo. E mexe. Eu uma vez dei uma palestra e a menina aqui, uma jovem, vinte e poucos anos, ela tomou nota da minha palestra inteira. Eu terminei e falei, que inveja de você. Preocuprei. Ah, vou fazer com os dois. Gente, é geracional. É uma tecnologia que ela vai se adaptar. Olha, eu tenho orientando-os especialistas em games, trinta e cinco anos, e eles falam para mim, eu não consigo mais jogar o game que meus alunos de vinte jogam. imagina. É? É porque é tão integrado a nossa natureza biológica, o tipo, por que que pegou o tatiscrim e não a voz? Porque eu faço um monte de coisas, mas se eu tenho que falar, eu tenho que dar atenção para a voz. Não dá para comer e falar, não dá para cantar e falar. Então, eu me locomovo e estou aqui. Mas a voz vai voltar. Sabe quando? Com os ambientes inteligentes, que é a internet das coisas. Então, você vai entrar na tua casa, e ele já, o sensor, já vai abrir as cortinas, se é noite, vai já acender a luz, só com o sensor do teu corpo. Isso vai acontecer. Aqui no Brasil demora um pouco, mas vai. Chega lá. Porque uma tecnologia, como as tecnologias são tecnologias integradas, a transformação do humano, a invenção de uma tecnologia em qualquer rincão do planeta, olha lá o menino, olha aquela criança, em qualquer rincão do planeta, se torna uma necessidade da espécie. Então, não tem saída, não adianta ficar. E, aliás, nostalgia é conservadora e todo conservadorismo é moralista. Então, vai lá, pastor no púlpito, não é? Falando, a tecnologia vai nos destruir. Não é nada disso, não vai. Outras coisas nos destroem, não as tecnologias. Então, olha lá, treinado, novidade, olha lá, leitor apressado, da linguagem efêmera, híbrida, misturada que o jornal inaugurou. Levando consigo um leitor fugaz, novidadeiro, de memória curta, mais ágil. Memória curta. Começou no jornal. Imagina se você vai lembrar quando você lê o jornal do dia seguinte, você vai lembrar o que você leu no dia anterior. Só se é alguma coisa muito importante que você quer ver a continuidade. Memória curta. Ouviram? Comunicação digital. Memória curta. Aliás, foi o Martim Barbeiro que falou, nós vivemos num mundo de boom da memória e de amnésia. Porque o boom da memória está no computador. Aqui, é amnésia pura. Vocês guardam agora números de telefone? Não. Está tudo lá. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, acabou. Não tem mais jeito. Então, eu tive essa experiência o ano passado. Eu sei o que é. Fiquei completamente despaisada. Eu tinha que falar com não sei quem, como eu faço? Não tinha o telefone. Tinha que falar com não sei quem, como eu faço? Não. Fiquei atacada, histérica, quase tive que ser internada. Há uma isomorfia entre o modo como esse leitor se move na grande cidade, no movimento do trem, do bonde, dos ônibus e do carro e o movimento das câmeras de cinema. Esse leitor começou a aprender, a ver, conectar e dar sentido à linguagem elíptica do filme, do cinema. Eu, na minha infância, sou apaixonada por cinema, apaixonada. Na minha infância, só tinha uma matinê, eu morava no interior e tinha uma, é por isso que eu não tenho nostalgia da natureza, nenhuma. Sou urbana, a bicharada ataca. Ou seja, se você entra no ambiente deles, eu não tenho nostalgia. É bicho que não acaba mais. Baratas voadoras, então eu fui criada nesse ambiente. Mas no domingo tinha matinê filme. E eu ia desde criança para aquela matinê. Gente, vocês não podem imaginar o que foi o dia que o filme de bandido e mocinho, cada cena era uma cena, eu via era uma cena. Isso não acontece mais com a criança que começou lá já desde dois anos de idade. Ele já tem essa sequencialidade da estrutura narrativa, eles já dominam muito cedo. Mas eu lá, bom, só lia livrinhos. Foi a revelação mais deslumbrante na minha vida, o dia que a sequência do filme fez sentido. eu estava entendendo o que estava acontecendo na sequência. Eu era muito. Tinha uns sete anos, oito, seis, sete. A sequência fez sentido. Ora, agora a gente é treinado na narrativa. Não é? Por exemplo, antes da geração do computador, as crianças já viam televisão, já, já, abriam o olho e já estavam vendo televisão. Então, a sequencialidade narrativa já era dominada, mas o século, quando aparece o cinema, é uma aprendizagem. Bom, olha lá. Um olhar retrospectivo nos revela que esse leitor movente foi preparando a sensibilidade perceptiva humana para o surgimento do leitor imersivo que navega entre os nós e conexões alineares dos espaços informacionais da internet. E aí, então, vamos entrar no leitor imersivo. Essa é a cara dele. Mundo digital. Pode passar, vamos ver as características. as características. Esse é o tipo de leitor cujo perfil se define como aquele que pratica estratégias de navegação pelas redes informacionais, pelas arquiteturas líquidas do ciberespaço. para usarmos a feliz expressão de Marcos Luba. Eu me lembro que eu fui convidada para dar uma palestra anos 96, 97. Estava começando a internet. E eu tinha lido esse texto lindo do Marcos Luba. Ele é uma artista canadense. e ele chamava... Eu tinha ganho o livro de um orientando que estava em Barcelona e ele me mandou o livro Ciberespaço, Primeiros Passos. Ciberespaço, Primeiros Passos, espanhol. E eu li esse artigo, fiquei fascinada. Arquiteturas líquidas do ciberespaço. E aí, eu fui dar uma palestra num congresso de arquitetura, jamais esquecerei. E falei de arquiteturas líquidas do ciberespaço. Não entenderam uma palavra do que eu falei. Mas eu também não entendia muito bem. Achava lindo. Arquiteturas líquidas, elas são líquidas. E são arquiteturas. Não é quem faz design instrucional que está criando arquiteturas. Dentro... Por isso chama design. Está criando arquiteturas dentro do ciberespaço e as pessoas aí vão navegar dentro daquelas arquiteturas. Ora, para elas navegarem, elas precisam de bússolas. Então, você tem que fazer uma interface que é user-friendly, que seja amigável. Porque uma coisa eu aprendi nessa pesquisa. Se você se frustra uma vez, duas vezes, três vezes, você larga. Você não continua. Isso dá uma infelicidade, um sentimento de inferioridade. horroroso, que eu tenho até agora. Eu não consegui. Passei duas horas e não consegui fazer o meu check-in da TAM de hoje à tarde. Escrevi contato. A gente tinha lá o item contato. Vocês não sabem o que eu xinguei a TAM. Eu punha lá, essa interface de vocês é uma piada. Daí a pouco ficava mais nervosa, já xingava mais. cheguei até a pegar o telefone, porque a gente se frustra. Daí eu falava, sou eu que sou uma imbecil e que não sei. Então, é isso que acontece. Quer dizer, você tem que criar um ambiente amigável, porque senão a comunicação não se dá. Bom, estratégias que no livro classifiquei de acordo com três categorias. até hoje a gente é assim. O navegador adivinha, você vai adivinhando, legal. Vocês não passeiam pelas redes? Eu adoro passear. Eu adoro. Chega uma coisa lá do Face, eu cutuco, entro, que maravilha. E lá me manda para outra coisa e você começa. Vai adivinhando os caminhos. o navegador detetive vai seguindo pistas e o previdente. Esse é o meu apoio que o CNPq paga para mim. Qualquer problema eu chamo ele, ele sabe tudo. Eu falo, como você sabe? Ele não sabe explicar, mas ele está usando um outro tipo de raciocínio. O adivinho vai lá descobrindo, passeando, como você passeia por uma cidade que você não conhece e vai observando e se perde, não é? O tempo não interessa. O detetivo vai seguindo pistas e o previdente é aquele que usa a dedução é porque ele tem muita experiência. Então, ele já sabe o que está se passando. Eu me lembro da primeira vez que fui fazer o Lattes. Ai, que sofrimento. Primeiro que a interface não era legal. Não era. Era infernal. E eu tinha, na época, 700 entradas. Agora seria impossível fazer isso. Impossível. 700 entradas. Não, gente, eu não conseguia passar da primeira página. Ai, chamei. Ele é meu apoio técnico desde aquela época. Paulo, vem. Ele tinha uma sala perto de mim, que privilégio. Agora, ele mora no Piranha, e eu imperdizo uma tristeza. Mas, ele, eu falei, mas ele chegou, ele sentou. E na hora, ele resolveu, Paulo, como que você resolveu? Ah, porque é mais ou menos parecido com aquilo que ele já tinha visto. É o previdente. Ah, conhece as manhas do jogo. É esse que está bem ambientado com aquele mundo e já sabe o que vai acontecer. Tá? Bom, o tempo passou. Vamos para a próxima? O tempo passou e apareceu isto aqui. é mais poderoso do que fora que eu estou na rede onde quer que eu esteja. E quando não conecta na rede, eu chego em casa, olha aqui, mil recados aqui. Eu chego em casa e ligo para a Vivo e xingo a Vivo, porque eu estou pagando para eu ter conexão em qualquer lugar. E a Vivo me persegue, porque eu desci no aeroporto em Londres e começou a me mandar recado. Ah, você economiza não sei quanto, daí a pouco outro recado. Me manda até o telefone da embaixada do Brasil em Londres. Calcula. É, esse é um problema, a vigilância. É, eu não vou falar dela, mas já escrevi sobre isso. Bom, aparece esse equipamento aqui que me põe em conexão planetária e a informação que eu quiser. Ontem, por exemplo, eu tinha lido que hoje não ia, e hoje estaria o tempo bom, né, porque para arrumar a mala, você precisa saber que roupa você vai levar. Não é como em Londres, eu vi no Google, me enganou, de 12 a 15, cheguei lá, estava a 30 graus. saí, fui correndo para a rua, comprei roupa, porque o que você faz? Bom, então eu olhei, aí estava no aeroporto ontem, e aquela, eu falei, eu vou ver se eles estão mentindo para mim. Tempo em Vitória, estava chovendo mesmo, mas daí falava que hoje cedo não ia mais chover, eu falei, aí ainda bem. Bom, então, você está conectado, você tem a informação que você quiser, qualquer curiosidade, qualquer, qualquer, e agora com esse Waze, que vai, você liga, e ele vai te seguindo onde você está, é uma coisa absolutamente extraordinária. Ora, nasce aí, 10 anos depois, 2004, 2013, eu comecei a brincar com essa ideia do leitor, o bico. É o bico porque está continuamente situado nas interfaces de duas presenças simultâneas, a física e a virtual, interface que reinventam o corpo e a arquitetura, é o teu corpo que muda, e o que você está fazendo com ele, a tua atenção que começa simultaneamente a te orientar em duas dimensões da realidade. Porque quando você estava sentado lá na frente do computador, parado, ai, quanta bobagem falaram disso, corpo está morrendo, pura bobagem, corpo não está morrendo, coisa nenhuma, nesse livro, Navegar no Ciberespaço, falei, sim, a gente está parado na frente do computador, mas dentro do nosso corpo, uma orquestra inteira está tocando, porque você tem que estar lá com a percepção acentuada, ao mesmo tempo que você está conectando o mouse, agora é touchscreen, tudo touchscreen, olha lá, o uso do espaço urbano e as relações complexas nas formas de habitar, o que repercute nas esferas de trabalho, de entretenimento, nas esferas de serviço, de mercado, de acesso, troca da informação, de transmissão de conhecimento, de aprendizado. De fato, com esse tipo de leitor nasce aquilo que chamo de aprendizagem ubíqua. Quando eu dei esse nome, as coisas estavam um pouco vagas na minha cabeça, mas como eu comecei a inventar, olha lá, esse capítulo, ai, eu fui escrever, inclusive, está na rede, o primeiro artigo que eu escrevi sobre isso, precário, um pouco assim, ai, eu fui estudar, o que era M-learning, o que era E-learning, M-learning, dai, eu fui estudar o que é aprendizagem, dai, eu fui estudar o que é um monte, hoje, eu estou mais equipada para falar com vocês, educadores, e gente que está trabalhando com educação à distância, mas na época quando eu escrevi aprendizagem ubíqua, a ideia estava muito vaga, então, eu fui burilando o que é aprendizagem ubíqua e as diferenças dela, isso é importante, com o que a gente chama de M-learning, E-learning, M-learning, educação à distância, educação informal e assim por diante, aprendizagem informal, então, ela nasce, ela nasce, ela nasce exatamente desse perfil cognitivo que aparece com o leitor e o bico, olha, fica, aliás, eu não sei se vocês leram aquele livro da Paula Sebilha, ela é brilhante, ela é estonteantemente brilhante, uma mulher jovem, aliás, bonita, mas eu não concordo com nada que ela fala, ela escreveu, quase na mesma época que eu escrevi Culturas e Artes do Pós-Humano, ela escreveu um livro Homem Pós-Orgânico, ela tem preconceito contra a tecnologia, e agora, o livro dela, não sei se vocês leram, ah, o livro é maravilha, tudo, mas eu não concordo, mas tudo bem, cada um escolhe com o que concorda, ela diz Escola Sem Paredes, Vamos derrubar tudo, não tem mais aula expositiva, não tem mais a figura do professor, o professor agora, de repente, na cabeça de algumas pessoas, sabe o que ele virou? Ele virou um, sei lá, um espantalho, que é melhor jogar fora, não. Educação é exemplo, educação é exemplo, aulas expositivas ainda são importantes e devem ter o seu lugar, porque se a figura do professor não inspirar, ela tem que ser inspiradora, certo? vem gente para mim e fala assim, como a gente faz para o aluno ler? Você lê? Você lê? Porque se você ler, você vai ficar citando obras que vão despertar curiosidade na cabeça deles, em vez de falar, você tem que ler, agora na próxima aula você vai ler. Não, isso é terrível, porque vocês são educadores, vocês sabem, e filho, tudo que você falar para eles, eles vão fazer o contrário. Mas o teu exemplo penetra inconscientemente, eles vão seguir aquele exemplo. Se você é honesto, seu filho será honesto, com raras exceções. Estou falando, se você passa, não é? Se o pai é um pesquisador, o filho vai ser pesquisador, porque é o desejo, escalar, você tem informação em escalar, é o desejo que move a nossa vida. E aquele desejo do pai, da mãe, vai passando assim, por vias que a gente nem sabe ler. são vias, outras vias do sensível, da sensibilidade. Gente, eu fui aluna, eu falei dos poetas concretos, eu tinha aula com o Haroldo de Campos à noite, eu não dormia a hora que eu saía da aula, porque eu queria ser o Haroldo de Campos. Não conseguia, sofri, sofri muitos anos, porque eu queria ser igual a ele, mas não podia. Mas, enfim, nós não, principalmente no Brasil, onde o olhar, a presença física, as paisagens do rosto, a gente lê tudo isso. Eu moro uma parte do ano na Alemanha. É uma tragédia para um brasileiro. É uma tragédia. As criaturas não te olham. Não. Não olham. Falam com você, o olho está em outro lugar. Aí, não. e a gente olha, brasileiro olha, qual é o problema? É olho no olho. Aí, claro, imagine que, pensem, eu dou aula lá, ó, eu não vejo a cara das pessoas. Então, pelo rosto das pessoas te olhando, você sabe o que eles estão sentindo? Estão ficando cansados? Se não estão, certo? Então, principalmente no Brasil, essa presença, o exemplo, a inspiração que vem do outro, é muito importante. Então, eu, bom, eu tenho defendido já há anos. A educação à distância, ela precisa de encontros em presença. a voz do outro, aquilo que o Bach chamou o grão da voz. Tudo isso é importante. Então, o que é a vida dos radialistas? Se não fosse o grão da voz e aquela voz apaixona. Bom, enfim, o que é mais importante, quando eu falo da comunicação, da aprendizagem ubícua, é essa aprendizagem que você tem a qualquer momento, em qualquer lugar. À noite, acorda, perde o sono, ai, e fica aquela dúvida, é, porque perder sono é a coisa mais terrível. A mente trabalha numa outra velocidade, como dizia o Nabokov, insomnia means verse. A insônia significa verso, ele fazia poesia quando tinha insônia. Bom, então, aliás, meus orientantes, coitados, quando eu estou com insônia, eu vou corrigir o trabalho deles, aí eu fico infernal. Então, você está com uma curiosidade, no meio da noite, pega o bichinho lá, então, são curiosidades que vocês, elas são imediatamente resolvidas. Eu não dou aula na pós-graduação sem que os alunos tenham seus computadores. Aí, eu falo o nome de um autor, falei, será que é esse mesmo? Em dois segundos, é, professora, ele escreveu isso, isso, isso. Obrigada. Então, hoje, é um, é um, é um, é um, é um complemento sem o qual não dá mais para a gente viver. Mas, olha só, agora sim, eu reivindico a complementaridade dos quatro tipos de leitores. Um não substitui o outro. São perfis cognitivos distintos que cada um deles desenvolve, de modo que esses tipos de leitores devem ser muito mais complementares do que excludentes. recentemente encontrei declarações de Martim Barbeiro que sob o tipo de pluralização de leituras vão exatamente a mesma, na mesma direção daquilo que tenho reivindicado. Quando duas pessoas chegam a conclusões similares sem que tenham sabido uma da outra, há alguma probabilidade de que estejam perto da verdade. A educação, hoje, a tarefa é bem mais complicada do que quando a gente tinha um livro-texto, dava as aulas positivas, mandava o aluno ler isso, fazia a tarefinha, liçãozinha de casa e acabou. É bem mais complicado. Nós temos, acho que, consequências para a educação. A aprendizagem ubíqua está aí se uma criança em testar com o tema depois de há pouco tempo, ela vai chegar sabendo mais daquele tema do que qualquer professor. A gente tem que estar preparado para isso. É louco por alguma coisa, você sabe que a gente é feita de manias também. E a criança, então, é mania elevada à última potência. Eles são meio por fases monomaníacas. Então, é só aquilo, é só aquilo. Imagina se em testar com alguma coisa que eles gostam. O mundo está aí, a informação está aí e vai saber mais do que o professor sobre determinados assuntos. então, o professor tem que estar preparado para isso. Isso se chama aprendizagem ubíqua. E mais, se ele tem uma curiosidade que ele não consegue saciar, ele só pôr lá na comunidade dele e vem uma infinidade de respostas. Eu quero reformar uma joia para dar para a minha filha. procuramos ourives que é uma profissão agora rara. Bom, outro dia ela me telefonou oito horas da manhã. Olha, eu pus no Face, gente, borbulhou coisa agora, tem ourives que a gente nem sabe mais escolher porque uma escreveu para ela, outra escreveu, outra escreveu, outra escreveu. isso é uma informação ocasional, mas pode ser uma informação especializada que eu estou buscando. Então, essa aprendizagem ubíqua, ela está aí, é uma forma de aprendizagem, mas ela é autossuficiente. Eu já assisti palestras onde as pessoas dizem, ah, no século, em 2020 não vai ter mais livro, não vai ter mais escola, não vai ter mais nada, as pessoas vão se formar sozinhas e ela, bom, falar isso de adulto já me soa ridículo, calcula a criança se autoeducando. Não, não é, quer dizer, ela não é autossuficiente. Ela é um tipo de aprendizagem informal, mas ela é diferente daquilo que era chamado de aprendizagem informal. A aprendizagem informal, ela é intencional, a pessoa vai lá, no museu porque ela quer, ela quer conhecer arte, ela é intencional. Enquanto que a aprendizagem no bico ela é contingencial, ela é ocasional, ela é fragmentada e nem sempre é guardada na memória. Não há aprendizagem sem memória. Então, a gente pode confiar nesta, esse tipo de aprendizagem só até um certo ponto. Ele, tudo bem, é uma forma, mas não se pode pensar que uma educação, a formação de um indivíduo possa se dar só através dessa aprendizagem ubíqua que é contingencial. É um tipo de aprendizagem aberta, mas é autossuficiente, ela é ocasional, contingente, dispersiva, de curta memorização, fragmentada, não sistematizada. Então, quando eu falo da aprendizagem ubíqua, não estou reivindicando e fazendo apologia. Ela é uma forma, tem que ser considerada, o professor pode ficar surpreendido com o que pode acontecer e quanto mais o nível vai avançando, mais o professor tem que sair dessa posição de arrogância, ficar um pouco mais humilde, porque ele vai encontrar gente e às vezes criança que sabe de um assunto mais do que ele. Bem mais. Eu dava aula lá de redação e leitura na escola de economia da GV, que aliás só tinha superdotado e eu passei por situações constrangedoras se eu não tivesse desenvolvido esse espírito um pouco mais de humildade diante do conhecimento hoje. Hoje a inteligência planetária está aí, coletiva, e as pessoas têm acesso a ela a hora que quiser. Então, que tarefa resta para nós? Deixa eu ver o que eu escrevi aí. Pode passar. Não há receitas. a gente tem que avaliar qual é o contexto, qual é a situação. Receita é fácil, a gente segue e faz o bolo. Primeira vez não dá certo, a segunda, a terceira seja expert. Na educação hoje, não tem mais receita. São grupos, são comunidades que se reúnem, que analisam o contexto, o que está acontecendo, qual é o tipo de aluno que a gente tem, quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para atingir esses objetivos finales. Não tem saída. É isso. Eu falei, eu comecei, nós somos, não é, temos parentescos com os loucos, os bêbados e os santos. No caso, muita santidade. Ah, e muita vocação. a vocação é a coisa mais maravilhosa que a natureza nos deu. Então, não tem receita. As estratégias são adaptativas. E a gente tem que ter em mente que nós temos que desenvolver esses quatro tipos de perfis cognitivos. não estamos dispensados como professores, aliás, nunca, tanto quanto agora, fomos tão importantes. É isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos abrir para algumas perguntas. Eu vou pedir, Marisa já está aqui com o microfone, quem puder, está levantando a mão, a gente vai tentar atender alguns. Bom dia a todos. Professora, bom dia. No início, a senhora falou sobre a simbiose do homem com a tecnologia, o homem com o celular. E, ao mesmo tempo, já existem algumas teorias de emburrecimento do homem pelo uso da tecnologia. Como é que a senhora enxerga isso hoje? Eu não consigo mais armazenar todas as informações, uma barça na minha cabeça. E eu busco isso na internet. Como é que isso vai se dar pelo que a senhora apresentou para a gente hoje? Em primeiro lugar, eu não sei o que as pessoas querem dizer quando elas dizem que emburrece. Quando eu tinha pouca informação disponível, pouquíssima. Você fazia lá o seu curso na escola, tinha uma biblioteca limitadíssima na sua casa, nós vivemos num país de universidade sem livros, tudo bem. Aí você se achava o máximo com aquilo que você sabia. Nossa, que inteligência. hoje, o acervo de conhecimento humano que existe na rede é imenso. Não cabe na minha cabecinha. Certo? Hoje, a inteligência é coletiva. O ser humano, cada ser humano, ele não pode ter essa inteligência coletiva inteira na cabeça dele. agora, porque eu não tenho, eu vou dizer que o computador me emburrece? O que é isso? Acho dizer, olha, quando o computador apareceu, eu dizia assim, as pessoas têm preconceito com o computador, sabe por quê? Porque o computador é o hiper-ego. Então, nós somos ainda dominados por aquela noção cartesiana do nosso ego robusto, grandioso. Cada um de nós é um grão de areia insignificante. E a grande tarefa é dar algum significado para a nossa vida. Então, não acredite nessas bobagens que essas pessoas falam para dar notícia em jornal. Nada disso. A inteligência humana da espécie está crescendo. E se você pegar os textos platônicos, os gregos ficaram horrorizados com a linguagem escrita. Porque eles eram peripatéticos, igual eu, que dei a palestra andando. Oral. Não é o conhecimento? Claro, nada contra. Como diz Merleau Pontini, as palavras me ensinam o meu pensamento. A gente tem aquela ideia de que a fala é o sopro da alma. Tudo bem. Nada contra. só que nós só estamos lendo os gregos porque a linguagem se tornou escrita. E assim por diante. Então, o acervo do conhecimento humano, hoje, ele está nessas... Está na nuvem. Não é a nuvem que está lá em cima, ela está em volta de nós. Eu ligo isso aqui, eu estou conectada na nuvem de informação. E quanto mais isso aqui se tornar potente, mais potente a minha cabeça. E eu não preciso gravar na minha memória, porque a minha memória bibliológica, ela é frágil. Mas, o mais importante, morre. Não fosse a linguagem escrita, todo o acervo da cultura humana tinha se perdido. Hoje, ele está no computador. Não acredita nessa bobagem, por favor. Ela é nostálgica, conservadora, moralista e vai contra o crescimento da inteligência humana. Mas, não estou fazendo apologia da tecnologia. As contradições humanas crescem junto com o crescimento da inteligência. Ah, era mais fácil o mundo tribal, ele estava lá, se reunia, não é? As pessoas idosas eram idolatradas, porque estava na cabeça delas toda a cultura. Hoje, o idoso, coitado, não vale mais nada. Então, aquele que acumulou alguma coisa na cabeça dele, vale alguma coisa, por isso que eu estou aqui. Muito obrigado, professora. eu gostaria de agradecer o conhecimento que foi explanado aí, foi maravilhoso. E a minha dúvida é a seguinte, com a diversidade da tecnologia, isso causa uma segregação entre aqueles que usam e não usam a tecnologia. Como a educação deve tratar isso? Tecnologia, hoje, é um direito da espécie humana. você falar aqueles que não usam, os que estão excluídos, faz parte dos países como o Brasil, onde as diferenças sociais são abis, abissais, ou seja, faz parte dessas contradições, onde uns têm muito e outros não têm nada. A tecnologia, hoje, ela é da inteligência, elas não são mais tecnologias, inchada, certo? A inchada já é substancial. Daí, você tem um trator, não é melhor do que a inchada? Então, é isso. A gente tem que denunciar, mas o que a gente vai fazer? Se ficar só denunciando, você já não põe nada na cabeça, só faz denúncia, de noite, noite e dia. ou seja, olha, faz tempo que falar sobre tecnologia nesse país e tecnologia educacional e tecnologia... Olha, o governo só pensa em tecnologia educacional para gastar menos dinheiro. Prazer em falar com a senhora novamente. na verdade, fui listando aqui alguns tópicos com relação à sua fala quando chegou no último slide quebrou minhas pernas, que não tem receita, as estratégias são adaptativas e o desenvolvimento é importante o desenvolvimento dos quatro tipos. Na verdade, eu, a professora Isaura, a professora Marise, os imigrantes digitais, como somos conhecidos, a gente tem esse perfil de ter um pé antes e um pé depois da tecnologia. e a gente então fica nessa angústia de ter que ter todo esse conhecimento numa velocidade tal que a gente tem que aprender e depois passar para os alunos. Eu entendi o ponto de vista da questão de não ter receita, mas gostaria, assim, pelo menos alguns conselhos para a gente que está nesse intermédio, nesse gap. Nessa angústia. Obrigado, professora. Conselho? A gente tem que pensar em atividades onde nenhum desses tipos de habilidades sejam perdidos. O leitor movente, ele já está na vida. A gente não precisa se preocupar. Não é com ele, ele está vendo filmes, ele tem o Netflix, e se não estiver naquele estado de pobreza que não tem nada, falta até comida, mas ele tem o Netflix, ele baixa filmes de graça no computador, não é? Aliás, escrevi um artigo outro dia, dar download e não dar download. Dar download, claro. Dar download. eu não sou lá do... Eu não garanto direitos autorais. Meus livros, por exemplo, muitos deles estão lá na rede. Por que você não denuncia? Eu falei, eu não posso ser contraditória. Está lá? Está lá. Bom, mas ao mesmo tempo, evidentemente, ainda publico livros escritos, porque nós estamos numa fase de transição. o livro ainda publicado em papel tem um prestígio que o digital não tem igual. Então, tudo bem, traduzido digital para o livro para o digital, tudo bem, veicula mais, etc. Mas o livro... Bom, que conselho eu posso dar? A gente não pode abdicar... Por outro lado, olha que equívoco que algumas pessoas cometem. Nós temos que preparar o educando para as tecnologias digitais. Que bobageça. Tem que preparar o professor, não o educando. É o professor que tem que ter uma formação para as tecnologias e o uso das tecnologias digitais. Hoje, são os alunos que ensinam a gente a usar isso aqui. Então, percebe? A gente se livrar de equívocos que cercam esta questão já é meio caminho andado. Por exemplo, o computador emburrece o homem. O que é isso? Emburrece? O que é inteligência, então, para essa criatura que está dizendo que o computador emburre? Ah, bom, eu posso ficar fazendo só bobagem com isso aqui. Por isso que a educação é importante. Para criar novas curiosidades. porque senão o teu caminho aqui dentro vai ser sempre o mesmo. Igual redes neurais. Se eu faço sempre a mesma coisa, minhas redes neurais já são fixas. Isso está mais do que comprovado. Para você mudar as redes neurais, você tem que mudar hábitos de pensamento e hábitos de sentimento. Então, eu acho importantíssimo, importantíssimo, que a gente não abdique de atividades que exijam concentração mental e que a pessoa que o educando seja capaz de entrar nesse estado de concentração em que tua mente começa a funcionar de maneira diferente. O que isso desenvolve é uma fragmentação, uma desatenção que lá em Londres eles chamavam disruptive. Eu falei, nossa, aprendi uma palavra nova. Essa incapacidade de se concentrar. Nós temos que lutar contra isso como educadores. Eu acho essa uma grande tarefa hoje. Grande. Não adianta dar aquele remédio lá que os médicos mandam as crianças. Italina. não, por favor. Aí sim que vai acabar com a criança. São... Eu não acredito noutra coisa, gente. Desculpe, eu não tenho receita por causa disso. Eu não acredito noutra coisa. Se não na inspiração. você tem que seduzir, mas é seduzir no bom sentido. O educando precisa sentir no outro o quanto aquilo dá significado para a existência. professora Aurélia. Bom dia. Muito obrigada pela palestra. E a gente que está aqui no papel de design no instrucional, construindo cotidianamente as questões na educação à distância e também na educação presencial, a gente fica muito, professora, às vezes incomodado com a dificuldade que a gente vê dos debates sobre arquitetura na escola. A gente tem, claro, necessidade de salas de aula como as tradicionais pelas aulas expositivas. Acho que elas não devem desaparecer como não devem desaparecer a aula expositiva. Mas a diversificação de que a senhora fala com tanta propriedade, que nos convence tanto, é como que a senhora vê que essa diversificação poderia transparecer na arquitetura das escolas presenciais e também na construção das salas virtuais. Como a gente absorver essa diversidade no espaço, porque a gente vê escolas sendo construídas, escolas sendo construídas e maciçamente o quadro das cadeiras enfileiradas com o quadro de branco na frente, professor na frente, as pessoas enfileiradas, se repetindo sem uma reflexão sobre isso. Não que isso não tenha o seu lugar, pode ter o seu lugar, mas ela é massiva nas escolas rurais, precárias, nas escolas extremamente sofisticadas e bastante equipadas como a nossa. A gente vê essa repetição constante da arquitetura. Queria muito ouvir mais o que a senhora pensa sobre essa repetição da arquitetura da sala de aula, essa falta de diversificação dos espaços, enfim, da arquitetura dos interiores mesmo nas escolas. Bem lembrado. Eu falei das arquiteturas líquidas, do ciberespaço, e existe a arquitetura do espaço físico. Olha, sabe por que não tem receita? Por exemplo, eu falei uma coisa e não continuei, agora que eu lembrei. O primeiro meio que vai desaparecer na forma do papel é o jornal. Já está acabando, eles estão todos indo à falência, e não tem muita diferença em ler um jornal no papel e ler um jornal no computador. Porque a informação é mesmo fragmentada, essa é a característica do jornal. E são matérias curtas. Eu posso ler muito bem, três, no máximo, quatro páginas, até dez. Isso aqui. Segundo é o livro-texto. Com os tablets, criança com o tablet na mão, cria uma continuidade entre o espaço escolar e o espaço doméstico. Aí, o que acontece? Já estão desaparecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles dão computador, ou computador por aluno, besteirol, completo, sem nenhum projeto. A mesma coisa é tablet. Aí vão dar tablet. E aí? Nós temos que criar material para os tablets. Então, olha a diversidade. Por que não tem receita? Mesmo aula expositiva, uma aula expositiva é importantíssima na área das humanidades. Mas não é em todas as áreas que ela continua sendo importante. Olha, uma aula de física, é melhor eu ter um tablet com certas demonstrações em vídeo do que ter um professor chatérrimo fazendo coisa lá de costa para mim na lousa. Então, material pedagógico para tablet. Depende da disciplina. Aí falar games na educação. Mas não é toda a disciplina que é para ter games. Só disciplina, por exemplo, onde você tem um problema a ser solucionado, onde você tem uma competitividade. Então, tudo... Por isso que eu falo, não tem receita. Porque a diversidade é imensa e eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Qual é a minha área? Qual é o objetivo de aprendizagem que eu tenho? Bom, agora eu entro no espaço físico. Tragédia. Total. Tragédia. Pelo seguinte. A estrutura da escola, essas salas quadradas, essas salas quadradas têm o formato da fábrica do século XIX. São fábricas. A estrutura do conhecimento é fragmentada e soa a campainha e eu tiro a minha cabeça do português e ponho a minha cabeça na matemática. Eu tiro a cabeça da matemática e ponho a cabeça na geografia. Gente, tudo fragmentado. Tudo. E toca a campainha. Eu tenho 50 minutos, uma hora, sei lá eu quanto. para português e daí eu tenho 50. E a estrutura física, ela segue esse tipo de fragmentação. No futuro, as salas de aula, eu já repito isso já faz uns 20 anos, vão ser conhecidas como salas de suplício. É um suplício total. Então, não é por acaso, quando eu falo da aprendizagem ubíqua, onde a criança, não é o adolescente, ele está acostumado com outro ritmo de ambientação, sofre. Sofre horrores nessas salas. É abominável. tem que mudar. Tem que ter um outro tipo de movimento. Vocês sabem que na Finlândia, agora é, mas a Finlândia, gente, é um bairro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Quatro milhões de habitantes. É um bairro. Deve ser o bairro de perdidos. Porque tem 20 milhões de habitantes de São Paulo. Bom, então, fazer experimentos e a educação lá avança. Eu vi agora a apresentação Singapura, não é? Singapura. Mesma coisa, é um bairro de São Paulo. Novas experiências da arquitetura mesmo da escola. Então, dependendo daquilo que vai ser aprendido e do tipo de aprendizagem que é visada, o espaço físico também se modifica. Então, não é toda sala de aula que tem que ser redonda, não é de conversação, porque tem certos assuntos tão especializados que, se você põe as pessoas, vamos dialogar. Eu dou aula em pós-graduação. Não, eu prefiro não dialogar, porque vem muita bobagem. Igualzinho o fórum. Fórum de comunidades interessadas em determinado assunto. eu entro e saio em um mês. Porque são fóreos especializados e aí você tem que ouvir aquela pessoa que está começando a entrar no assunto e que fala bobagem, rios de bobagem. Percebe? Então, depende do nível de aprendizagem. se você cria uma tarefa que eles vão desenvolver em comunidades, grupos. Acabei de escrever agora um artigo onde eu dou lá uma receitinha. Eu odeio dar receita. Embora eu tenha escrito muito, já dou aula em pós-graduação, mas escrevi livros paradidáticos. Escrevi um para melhoramentos, para ensino de leitura de imagens, porque as pessoas pensam que sabem ler imagens igual sabem ver jogo de futebol. Não. Ler imagem é um aprendizado. Escrevi um livro para a Senguei de Learning, ensino de redação e leitura. Então, livros paradidáticos, onde lá eu dou umas receitinhas. por que eu detesto receita? Porque ela vira um modelo e aquele modelo é tomado para qualquer situação. Não, não vale. Então, a gente tem que levar em consideração qual é o nível de aprendizado. Então, nesse artigo que eu escrevi, e a semana que vem eu vou lá para esse grupo falar educação e tecnologia, mesma coisa, Ceará, Maceió, eu escrevi e eu dou a ideia de uso do celular, a criança, os grupos saem pela cidade, pelo bairro, pela região e começam, aquilo que a gente chama de mídias locativas. Daí, sim, o ambiente da sala de aula tem que ser redondo, cada um vai trazer o resultado da pesquisa que fez, mas não é sempre que a sala tem que ser redonda. Eu tenho colegas na pós-graduação que, então, ai, que maravilhas, nem precisam preparar a aula, porque botam lá os alunos falando sobre o tema que ela inventa na cabeça e eles começam a falar bobagem. O que é bobagem? Informação mal pesquisada. Hoje, as fontes de informação são incomensuráveis. Percebe? Não está. Mas isso tudo para nós, no Brasil, é um sonho. Porque as instalações que a gente tem são lamentáveis. Lamentáveis. Não é? Eu trabalho em uma universidade que é a segunda melhor privada universidade privada do Brasil. Eu digo, calcula as outras. A gente tem medo que o teto cai na cabeça. Não tem equipamento. Eu ligo, eu vou dar uma aula que eu preciso da internet. Convidei um palestrante para falar sobre cinema experimental. Ligava lá, caía a rede. Nós não temos banda larga neste país. Mas eu não vim aqui para fazer a crítica. Porque se a gente começa a fazer a crítica, nós não paramos. E aí a gente fica catatônico. Que é a última coisa que a gente pode ficar. Fazer o que pode, como pode, enquanto pode. É isso. Aristóteles, minha última mensagem. Não importa se você sabe ou não o que você está fazendo. Faça. Bom, gente, queremos agradecer a presença da palestrante, professora Lúcia. Vanessa, convido você, enquanto diretora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, a estar entregando uma lembrança nossa, professora, da equipe, para a nossa palestrante. Será que venha mais vezes? Gosto bastante do Espírito Santo. Que lindo! Não acredito. Que maravilha. Obrigada. Obrigada. Eclama, eclama. Fotógrafo. Eu estou atrás. Deixa eu sair. Obrigada. Obrigada. Obrigada.